Olá, meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o grande Léo e Klebs, diretor e ator. Eu queria fazer umas perguntinhas pra você. Explica pra galera como é que começou a sua carreira, como foi o início. Bom, eu fiz a novela Viagem na TV Globo há bastante tempo atrás, né? Nem lembro, hein? E aí, depois da novela Viagem, eu senti uma necessidade muito grande de começar a trabalhar um pouquinho essa diferença entre o teatro e a televisão. Porque sempre eu tinha dificuldade de fazer a cena. Quando a cena era pra vídeo, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque fazer a cena era enorme. Então, quando você ia fazer uma cena pequenininha, tinha que ter a mesma intenção cênica, eu não conseguia fazer. E aí, resolvi montar a oficina, eu ajudo com alguns amigos, e aí foi dando certo, acabei. É, eu fiz com você, tinha final de atalho. A gente tá fazendo em Natal, Belém, terminando em Vitória também, Feira de Santana e Salvador, sete cidades. Tô finalizando aqui em Campos e a gente vai começar a subir em Campos. Agora vem o segundo módulo, agora vai ter peças de teatro. Vai ser um módulo avançado já pra quem já fez. Então, vai ser uma oportunidade pra quem quer aprimorar as técnicas pra teatro. Então, vai ser bem legal. É, uma frase que te define nessa carreira toda que eu sou amigo. Siga o seu sonho, o seu coração sabe o que você tem. Tem alguma coisa que você não fez, assim, algum trabalho que você gostaria muito de fazer? Cinema, eu queria fazer cinema. Eu acho que vou começar logo, logo. Eu tô trabalhando algumas curtas-metragens. É muito interessante. E quero ver se eu começo logo a pensar no homem. E pra quem tá ingressando nessa carreira artística, qual conselho que você dá? Estudar muito. Conhecer muito. Saber muito sobre todo o processo de trabalho do ator. E o que você tá achando da evolução dos avôs, da Cat Campos? O que você achou? Me surpreender nas crianças. Impressionante as crianças que a gente conseguiu. É, crianças maravilhosas. É um trabalho muito bom. E uma desencultura, né, das crianças que eu vi, uma desencultura das crianças, né. Sim, então, achei bem legal mesmo. E, eu ia perguntar uma coisa. Você acha que no mercado, Patria e Visão, se a gente passa, muda pra pessoas de 30 anos, de 11 anos? Eu acho que há um número de espaço, né. Porque as pessoas hoje, acima de 30, um pouco mais de oficina, há uma necessidade muito grande no mercado. Eu acho que não existe nada com isso, né. É, existe, que tá sempre preparada uma profissão do Corre, né. Verdade. E a última pergunta pra fazer pra você é que muita gente tem dúvida de o que que precisa pra tirar o DRT, né. Muitas pessoas no YouTube têm perguntado o que é isso. E, mesmo assim, quando eu entendo, melhor você, né, conhece o autor, mas melhor o que é o pessoal. Cada sindicato de atores tem valor mais grande. Então, alguns satélites precisam de 250 horas, já te dá o DRT em 250 horas. Alguns são 15 horas. Então, assim, tem alguns e a satélite tem mais facilidade, outros não tem. Mas é acima de 250 horas pra tirar o primeiro, né, o DRT definitivo ou o DRT provisório. Depois você tira o DRT definitivo. E você tem que fazer várias peças ou se você, por exemplo, você tem que fazer o curso? Então, o nosso curso, dois certificados nossos, mas uma peça ele filme, já tira o DRT. Então, a gente tem um trabalho que eles fazem com a série com o CETES e já te dá o DRT com 250 horas. Isso é bem legal. Piu, gente, não desperdizo a oportunidade. Se vocês têm um sonho, batalha, vai em frente. Eu tô aqui com 30 anos, comecei 15 anos atrás, não é o que não desisti. Eu acho que o grande barato na carreira é ser persistente. Em um momento, a sua hora vai chegar. Se você desistir, é boa, né? Leal, deixa as suas redes sociais pro pessoal conhecer mais do seu trabalho e tudo. Saber das oficinas, né? Conhecemos a fanpage Oficina da Atores Brasil e tem o meu Instagram, arroba Leal e Flex, bem fácil. Então, gente, vocês seguem ele pra saber mais sobre o trabalho maravilhoso dele. Eu falo pra vocês que eu era um bichinho do marco quando eu comecei fazendo e eu cresci muito através do curso com ele. E eu tenho muito que agradecer e a oportunidade de estar fazendo o outro segundo módulo de novo com ele. Vai ser demais. Espero todo mundo aí que queira fazer o curso de atores, venha fazer o segundo módulo, que vai ser solteado. Sonho de uma noite de verão e também saltimandos. Esperamos vocês. Esperamos vocês. E muito obrigada, Leal. Muito bom te rever, ter se contado todo com vocês. Beijo, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.